Música Olá amigos, então a todos, muito boa noite Acabámos agora mesmo de fazer há pouquinho o direto Aqui da Casa do Lajinha Então não é que está a chegar a Páscoa E eu ando com uma vontade de comer bolo de chocolate E já nem sigo aqui fazer Fui ali procurar nas minhas mercearias E não tenho a chocolate, a culinária Mas por acaso tenho aqui algumas tablets de chocolate Vou juntá-las todas Vou fazer um bolo de chocolate para vocês Este bolo de chocolate eu aprendi a fazer com a enfermeira Carmen Bastos Quando trabalhava no Hospital da Cufre de Fante Santo em Lisboa E agora vamos lá saber como é que se faz este bolo Venham daí Para vocês não ficarem muito tempo à espera E para adiantar aqui um bocadinho o vídeo E já tinham aqui algumas coisas preparadas São preciso 4 ovos São precisas 2 chávenas de farinha Uma Duas Duas chávenas de açúcar Eu vou meter uma e meia que é para não carregar tanto o meu doce Uma 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 chávena de leite Uma chávena de óleo Agora é preciso uma coisa muito importante Senão o bolo não cresce Toma colher de chá de fermento Ha 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 Este é um milagre Vai ficar enorme Agora só já está a faltar uma coisa Porque é assim Estava eu a explicar antes do gato mear Como não tinha chocolate em pó Decidi juntar margarina E no microondas desfiz as tabletes E agora juntei-as ao preparado Agora só já falta uma coisa Eu tenho aqui um recipiente especial É para não haver Bolo por toda a casa Porque é bem que sou eu E então tenho que ter um bocadinho cuidado Vamos lá começar a entrar ou a bater Até já Agora vou aqui ver Uau Uau Como vocês todos sabem Quando se vê aqui estas bolinhas Significa que está bem batido E agora Para poupar aqui um bocadinho de tempo Já tenho a forma Vamos lá ver se isto cabe na forma Também pode não caber Já temos tudo na forma Agora é 45 minutos a 180 graus Vamos lá então Já passaram 45 minutos Agora vamos lá ver como é que está o bolo no forno Vamos lá ver Uau E agora o ideal era ter mais ou menos 200 gramas de chocolate Para meter por cima Eu não tenho já 200 gramas Porque entretanto também fui comendo o chocolate Enquanto estava a fazer o bolo Mas olha vou meter o que resta Fica como calhar Vamos lá ver Pronto Meus amigos Cá está a receita Do bolo da enfermeira Carmen Do hospital da Cofi Vando Santo Um beijinho lá para a Carmen Eu vou partilhar agora a receita Comecem a partilhar já este vídeo Beijinhos e abraços E vabalho Boa Páscoa para todos Tchau 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 Tchau